. Para! 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 Olha o Pedro! Vocês estão em casa estão vendo, hein? O Pedro tá no sofá, tá ali com o controle remoto na mão. Olha só, preste atenção você de casa pra entender melhor a história. É o seguinte, o Pedro namora a Juliana. A Juliana e o Pedro assistem sempre juntos o Narcos. Agora a Juliana tá desconfiada que o Pedro anda assistindo o Narcos sem ela estar presente. Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai trair? Você acha que ele trai? Não, ele não vai trair. Não vai não? Não, João, ele não vai trair não. A gente tá junto há dois anos, ele não vai trair. Auditora, ele trai ou não trai? Não. O autor dizendo que trai. Não trai não, João. Imagina, imagina, João. Isso daí ele não vai fazer não. Ele é meio errado na vida, mas ele não faz isso não. Então tá bom, ela confia nele. Ela confia nele, tá bom. Tá caindo, produção. Vamos ver o que o Pedro vai fazer. Ih, o Pedrão ligou a TV. Ligou a TV, ligou a TV, olha só. Epa, epa, meu Jesusinho. Olha aí, Juliana, ele mudou o perfil. Ah, mas isso daí ele gosta pra ver Friends, né, João? Friends? É, quando a gente não tá junto, tudo bem ver Friends. Mas Friends começa com a letra N, Juliana. Não, mas isso daí tá errado, João. O que que tá errado? O que que tá errado é que ele tá assistindo Narcos sem mim? Olha lá aqui, ó, o hack que eu comprei. A minha estante. Calma, mulher. Calma, mulher. É rápido daí, João. Não é pra mim fazer isso não. Calma, mulher. É plata ou plomo? Você quer ver ou quer parar? Ah, agora que eu tô aqui eu vou até o final, João. Me mostra até o fim. Eu vou ver até o final. Quer ver mesmo? Quero, me mostra. Então, taca aí a imagem que eu quero ver também. Ele tá te traindo. Não, não pode ser. Ô, João, ele tá assistindo Narcos. Para, Pedro! Chega! Não! Ele não pode fazer isso comigo, gente. Para, 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 para tudo, para tudo. Porque é o seguinte, o Pedro tá aí. Ele tá aqui? Tá aí. Cadê ele? Pode entrar, Pedrão. Entra, meu filho, que eu quero ver o rosto. Pedro, você é o filho da p***. Eu nunca mais vou falar com você. Presta atenção, Ju. Tira a mão de mim. Eu vim aqui te pedir desculpa, amor. Não tem essa de desculpa. Não tem essa de desculpa. Não tem essa de desculpa. A gente combinou de ver junto e você foi lá assistir o Sem Mim, Pedro. Você acha isso certo? Não, porra, mas você também começou a ver a Santa Clarita sem mim, hein? Comédia não conta, Pedro! Conta sim, conta sim. Defende ele não, João. Amor, me desculpa, acabou? Olha, eu nem vi direito. Porque ele me fez prometer que ia assistir tudo junto. E aí ele vai lá, fica dois minutos sozinho. Esquiva! Assiste o Sem Mim! Amor, eu só te pedi desculpa, Paixão. Eu quero assistir tudo com você de novo. Eu não vi nem com Maria, sério. Não foi nada, Paixão. Não vai ser mais. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou assistir House of Cards inteiro. Tudo. Todos os episódios. Você entendeu? É isso que eu vou fazer. Você nem gosta de House of Cards. Não interessa. Eu vou assistir só pra te dar spoiler. Eu vacilei. Desculpa. Vamos. O que eu tenho aqui? Mas é isso. Bajorão. Vamos... O que é isso?